Opa, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de Muscle Legends E nesse vídeo vou bugar Mano, meu amigo tá parecendo aquele cara lá É, é, é Ai, eu esqueci o nome Só sei que de ganhar com um soco eu que ganho Que maldade, você ficou comigo Bom, voltando ao que eu tava falando Nesse vídeo eu vou bugar o pior Pior mesmo o pet do Muscle Legends Ah, e hoje você já bebeu água? Não? Então toma essa água geladinha aqui Agora minha vez Nossa, tava muito bom Chega de enrolação e bora pro vídeo O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço Bem gente, como podem ver minhas gemas tá falida Então vou abrir os baús que estão escondidos pelo mapa Para pegar mais gemas Mano, vou matar esses gigantes Parece que eles não sabem ficar pequeno E fica travando tudo minha calculadora aqui Já peguei um baú Dois Três E finalmente o último Agora gente, eu vou comprar o pior pet do Muscle Legends É esse aqui Beleza, vamos lá Tá, eu acho que vai demorar um pouquinho para pegar os pets Pronto gente Agora que já consegui dois do pior pet Vou bugar eles Vamos testar se eu consigo bugar eles na pedra desse portal Aí não dá para bugar dentro do piso do portal Por isso vou aqui fora Deixa eu ficar mais grande aqui Opa Pronto, equipei os pets Agora é só rezar para o pet bugar Ixi, será se vai bugar? Nossa, mas já bugou Mano, mas esse pet dá um de força a cada golpe Aí vai ser difícil deixar ele forte Mas não é impossível Aí quando eu acabar de bugar o pet Eu vou tentar trocar ele com alguém Tipo, a pessoa vai pensar que o pet é fracuinho Mas não, ele está bugado Então fica até o final do vídeo para ver essa parte E deixa o like também, hein? I keep on working, got purpose and worth Music's my cure and this world is my purse Get rid of this curse with every verse Of course I've been hurt but some have been much worse Leave me alone, get out of my head Walk out the opinions until I am dead They all go to speak but you'll listen instead Listen some more and you'll cease to regret I keep on working, I got it on track You gonna see my name up on a flag I sail this ship and I'll never come back I keep this bitch on the line to attack Never look back I make a racket like Crash Top of my bracket I smash I'm like a pack I'm about to stack it like cash It's gonna happen so fast I've never changed myself I've always stayed the same No doubt I've always played the game All out and I am here to stay Right now so don't call it a comeback I ain't running here to stay Steady gun and do my thing I don't look the other way I stare that motherfucker straight Uh, don't care what they say Nah, everyone's the same Don't get caught up in their game Just pick a lane and do your thing I don't just wanna be great I'll be the best Make everybody forget all the rest Man I feel blessed Então gente eu acabei de bugar o pet E olha a força que ele tá dando Isso mesmo O pet mais fraco do jogo Dá mais força do que o pet mais forte Mas antes deixa eu ver Quanto de força ganho com esses pets Nossa, quase 2k e meio de força Tá, agora vou mandar trad Vamos ver se aceita E tô achando que ele ou ela sei lá Não vai aceitar Bem, ele perdeu a mega cena do Muscle Legends Vamos outro Deixa eu pensar pra quem eu mando Opa Ué, tem de nada Toma uma no coco pra parar de bater em todo mundo que vê Vamos ver se esse aceita Olha, aceitou Tá, vou mandar aqui os pets Tá, vou mandar aqui os pets Ué, ele mandou um pet também Mano, sem querer eu cliquei para tirar o trad Meu Deus, sou muito burro Vamos ver se esse aceita Vamos ver se esse aceita Tá, cansei Próximo Olha, aceitou Mandei os pets aqui Será se ele vai mandar esses pets pra mim Aceitei E o ganhador foi esse cara que acabei de esquecer o nome Palmas para ele Vai, é pra bater palma na vida real Então esse foi o vídeo de hoje Espero que gostaram Não esqueça de deixar o like Falou Tchau 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 Tchau